E aí, seus do Pântano! Aqui é o professor Eu Lê Matemática. Cara, estou hoje com o desafio para você. Olha para essa questão que está aí no slide. De Deus ou de Satanás, essa questãozinha? Não responda, hein? Eu sei que você vai querer falar que é do Satanás, mas não, cara. Isso aqui é de Deus, é muito massa, é muito legal. Então, para acompanhar e entrar no ritmo, no clima e da matemática, então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixe o seu like aqui para a gente, deixe o seu like aí, meu brother. Vamos lá, porque a gente vai fazer essa questãozinha aqui, tranquilão. Bora lá, então? Galera, é o seguinte, isso aqui é um exercício sobre dízima periódica simples. Olha lá, só coloquei ela ali na tela para você. O que você tem que fazer é resolver essa dízima primeiro. Vamos lá, então? Eu vou colocar 0,2 barra na forma de fração. Se liga que quem não assistiu a aula de dízima periódica simples, eu estou colocando na descrição. Vai lá, assiste como que faz dízima periódica simples primeiro, depois você volta aqui, que aí você vai entender tudo que eu estou falando. Tranquilo? Então, beleza. Olha só, galera. 0,2 barra. Isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 9. O 2 é o nosso período, certo? O 2 é o nosso período, basta colocar um 9 lá debaixo dele. Tranquilo. Agora, pessoas, nós vamos usar a cabeça. Se eu tenho o número 1 aqui na frente, eu já vou copiar esse denominador, porque aí já vai ficar assim, 9 sobre 9. Gente, 9 dividido por 9 não dá o mesmo 1 que está aqui? Sim, é uma outra forma de escrever. Professor, mas por que você colocou 9 dividido por 9? De onde você inventou isso? Cara, eu não inventei. É porque eu já quis adaptar para aqui ficar 9 embaixo e aqui também ficar 9 embaixo. porque dessa forma eu consigo operar essas frações tranquilamente. Beleza? Tá. A mesma coisa eu fiz embaixo. O que é 0,3 barra? 3 é o nosso período. Então, ficou 3 sobre 9. Tranquilo. Olha esse outro aqui, 0,4 barra é o 4 no nosso período. Então, ficou 4 sobre 9. Gente, super tranquilo, não é? Super tranquilo até aqui. Agora, veja que eu já ajeitei as coisas para que a gente possa fazer essas operações de frações. Então, veja. 9 sobre 9 mais 2 sobre 9. Essas duas frações aqui, eu já somei. Só uma parte de cima. 9 mais 2, 11. E o seu denominador continua sendo 9. Tá bom? 11 sobre 9, a gente matou a questãozinha. Do lado de cá, mesma coisa. Denominadores são iguais? São. Então, conserve esse denominador aí. E em cima, você soma. 4 mais 3 é quanto? É 7. Está lá a nossa resposta. Está 7 sobre 9. O restante, gente, a gente tudo copiou. O 1 mais, esse 1 menos, a gente copiou. Tá bom? Já melhorou bastante. Bastante mesmo a nossa expressão numérica. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou tentar resolver isso daqui, gente. Isso aqui tudo. Transformar em uma única fração. Porque aí é uma fração de fração. Está ruim de resolver, né? Então, vamos colocar em uma única fração. Que jeito? A gente vai inverter as coisas. O que é 1 sobre 11 sobre 9? Esse 1 sobre está dizendo assim, gente, eu quero inverter. Então, eu inverti. O 11 sobre 9 virou 9 sobre 11. Inverteu as coisas. Aqui é um pouquinho diferente, né? Por causa do seguinte. O 4 dividido por 7 dividido por 9 ainda. O 4, ele continua, tá? E nós vamos multiplicar, tá? Olha aqui, ó. O inverso desse, que é 7 sobre 9, ele vai virar 9 sobre 7. Certo? Dessa forma, gente, a gente resolveu uma fração de fração. Você aprendeu lá no ensino fundamental. Tá bom? Então, 4 vezes 9 dá 36. Foi por isso que eu coloquei esse 36 aqui, ó. E o 7, a gente só copiou. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Se precisar, volta o vídeo um pouquinho. Assiste eu falando de novo pra você ver como é que é. E qualquer dúvida, deixa no comentário que eu te ajudo de novo. Tranquilo? Beleza. Gente, agora que a gente já simplificou essa expressão um pouco mais, agora a gente já tá caminhando pro final. Bora ver como é que fica? Isso daqui, ó, eu vou ter que resolver o mínimo múltiplo comum. Como que eu resolvo isso? Aquela mesma estratégia. Aqui não é 11? É. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse 1, eu vou colocar 11 sobre 11. Porque 11 sobre 11 é exatamente o número 1 que a gente tá falando aqui, ó. Tá? E embaixo? Eu tenho um outro 1 aqui na parte de baixo. Verdade. Então, olha pro 7. Vamos colocar 7 sobre 7. Tranquilo? Tá. Por que nós fizemos isso? Gente, pras partes de baixo aqui, ó, os denominadores ficaram iguaizinhos, iguaizinhos, ó. Então, é só a gente conservar ele e somar a parte de cima. 11 mais 9 deu 20. E embaixo, a mesma coisa. Conserve esse 7, tá? E em cima a gente faz a operação. Quanto que dá 7 menos 36? Dá o menos 29. Tranquilo? Agora, ficamos com a última fração de fração. A gente finaliza ela e a gente acaba a questão. Como é que eu faço mesmo? Eu conservo a de cima e eu multiplico, tá? Pela inversa de lá de baixo. Aqui embaixo tá 29 sobre 7. Aqui vai ficar 7 sobre 29. O sinal de menos continua do mesmo jeito. Tá bom? Pronto. Acabou. Faz as contas. 20 vezes o menos 7 dá menos 140. E o 11 vezes o 29 dá 319. O sinal de mais aqui escondido. Com menos, fica menos. Então, pronto. A gente acabou a questão. Nosso resultado, daquela expressão que você falou, Nossa, esse aí é do satanás. Não é nada. Olha só. Então, que é de boa, de boa. Menos 140 dividido por 319. Fácil, fácil, fácil. Matamos o desafio de hoje nessa questãozinha. Se precisar, vai lá. Volta até o início do vídeo. Assiste mais uma vez. Porque uma questão, sim, é excelente pra cair na sua prova. Pra cair na prova da UBMEP. Ou cair na prova dos IEFs, né? Você que está entrando aí pra fazer curso técnico integrado. Então, cara, se liga nesse tipo de questão. Belezinha? Vai lá, cara. Deixe seu comentário aqui pra gente. Deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal. E qualquer dúvida, estamos aí. É só chamar. Beleza? Dá sugestão de novos conteúdos pra gente colocar aqui também. Beleza? Bons estudos.